Fatalidade na zona oeste de Ribeirão Preto. Idoso morre ao sofrer mal súbito e bate em dois carros na Vila Virgínia. Por mais de meia hora, equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU tentaram reanimar o idoso, 69 anos. Mas não foi possível reverter a situação. Na chegada já da nossa primeira unidade, já constatou que ele se encontrava em parada cardiorrespiratória. Foi retirado prontamente e nós iniciamos a reanimação cardiopulmonar. Ficamos mais de 40 minutos tentando a reanimação, não conseguimos, aí foi constatado o falecimento dele e o óbito. Ele trafegava pela rua Paulo de Frontim quando ocorreu o mal súbito. O carro desgovernado bateu em dois veículos estacionados e em seguida subindo a calçada em frente a uma transportadora. A sobrinha do idoso de 18 anos e duas crianças de um ano e meio e uma de três estavam no carro e sofreram ferimentos leves. Foram levadas mesmo assim a roupa da Vila Virgínia apenas por precaução. De acordo com os familiares, o idoso, dias atrás, apresentou um pequeno problema de saúde e procurou ajuda médica. A informação que os familiares informaram é que ele havia apresentado dor no peito já há três dias seguidos. Ele chegou a ser atendido, fizeram os exames, nada foi constatado. Então, assim, algo que pode ter acontecido aí durante esses três dias que vai ser investigado agora no SVO. De acordo com o médico do SAMU, o trabalho de reanimação do idoso seguiu as normas determinadas para tentar reanimá-lo. Nós seguimos protocolos internacionais de reanimação cardiopulmonar. Algumas pessoas acabam conseguindo retornar para a circulação espontânea, mas algumas pessoas a gente não consegue. Devido, às vezes, até alguma alteração muito importante, como um infarto, um tromboembolismo pulmonar. Então, nesse caso, agora a gente encaminha para uma verificação, para ver o que foi que causou o falecimento. Até para a gente, para a família também, conseguir investigar algo que possa acontecer com eles também. Luiz Fernando Luff, para o Jornal da Clube.